Boa noite, boa noite povo de Deus Se você está contente e está contando com Deus Que é que Deus nunca é a catá Que é que Deus nunca é a catá Se você tem um amor, bom cara de amigo Que é que Deus nunca é a catá Música 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 Música